Salve, salve, cortadores. Só passando aqui pra falar, ativa o sininho, se inscreve no canal, favorita, e o verdadeiro já mandou o papo. Então roda a vinheta aí, que já vem, já dá o like. Eu fico até em meio assim de confiar em algumas gírias de vocês, que é um negócio totalmente diferente da de Fortaleza, né? Que o pessoal fala, tipo, vocês que sabem o que é pirangueiro? Não. Então. Pirangueiro é o quê? Um cara, tipo, que pega várias minas, assim? Não, como se fosse um nóia. Pirangueiro é tipo um... Um malandro. Tipo, tem, na verdade, o jeito pejorativo e o jeito massa, né? Tipo, caralho, você é mó pirangueiro, tipo, caralho, você é mó otário, mó, tipo, Zé, tá ligado? E tem um jeito, tipo, pirangueiro, velho aí. Só que, tipo, de um jeito que o cara fala, assim, tipo, de um jeito, você é inteligente, sabido e tal, tá ligado? Ligeiro. É, são gírias que... Como se fosse zica, talvez? É, isso. Dá pra você usar de duas formas. Puta, esse cara aí é zica, não cola 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 não. É igual a cola 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 não. Ou zica, tipo, mano... Caralho, Pedrinho, você é zica. Você é zica, 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 não cola 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 não. É, mas lá, tipo assim, pra, no caso de zica, assim, usa o cruel. Ah, é, o maluco é cruel, né? Caralho, mano, ele é cruel, viu? Ele é cruel, cruel. Aí, cruel significa, tipo, caralho, é foda. Cruel é foda? Esse cara é cruel. É da hora, né? Tipo, saber de uma vida diferente. Não, porque o cruel todo mundo conhece, mas aí quando coloca 10 mil no Instagram, agora que eu vi, mano... É mesmo, olha lá. Muito bom, muito bom. Ficou bonita essa arte aí, hein? Ó, pichado, assim, só as coisas. Mas deixou escorrer, deixou escorrer. É, não é bom. Aí é foda, tem que limpar. Aí é foda. É, não é um bom pichador esse aí. Deixou escorrer, foi foda, deu bagulho, não fez a gente. Você recebeu a notícia, já fiz, pô. É, não, tá bom. Caralho, foi mal, mano, é que eu não tinha visto. Fez no pente, ali rapidinho. Eu vi que era novidade, aí qualquer coisa chama a minha atenção, assim. Aí você tá falando do pirangueiro. Sim. Você é pirangueiro? É, eu sou pirangueiro não, pô. Oxe, não é bom? Não, eu sou sossegado. Eu sou sossegado. Pirangueiro é que é festeiro? Tipo isso? Não, é tipo, o pirangueiro é um cara que, pô, não vou explicar. Tipo um zika, tipo um bom, um cara da hora. Não, não, é eu... Tem não na música que fala, né? Tem um, é tipo, um pirangueiro safado, tipo... Ei, mano, tu é otário. Tipo, um cara otário, tá ligado? É um pirangueiro safado, que faz coisa errada e tal. Ah, um pirangueiro pilantra. É isso, isso. Tipo um pilantra. É isso, isso. Ah, você fica aí do lado bom, o que é um pirangueiro, tipo... Mano, tipo assim... Isso aí, na verdade, é mais dado entre amigos, né? Tipo, pra falar assim, de um jeito... Uma zoeirinha assim, tá ligado? Como se fosse uma zoeirinha, tá ligado? Pirangueiro assim, tipo... Por exemplo, se o Yuri faz alguma coisa, eu falo assim... Ei, mano, tá pirangueiro, viu? Tipo, ei, mano, tá cruel, tá massa, viu? É uma anjurinha muito louca, mano. Aqui é mó diferente, mano. Mas é foda de usar. No bairro ali do lado, já é diferente daqui. É, aqui em São Paulo é tudo diferente, mano. E, tipo, imagina vários estados diferentes, né, Lu? Mas não, mas daqui a pouco você escuta falar pirangueiro. Porque aqui o bagulho é foda de São Paulo. Pega, né? Que pega muitas giras de vários lugares. Aham. Tá ligado? Pega a gira do Rio. É uma mistura da Zona Louca. Aí eu acabo pensando que até aqui de São Paulo algumas giras, assim. Mas é que, tipo, é tanta gente, mano. Tanta gente que é todo mundo falando e falando assim... É de São Paulo mesmo. Tá ligado? Tem algumas giras que a gente pega de vários lugares. É uma misturona. Tipo, igual... Tipo, antigamente Barril. Ah, esse cara é Barril. Tipo, eu só escutava na Bahia mesmo. E hoje eu escuto vários paulistas falando. Ah, é Barril e tal. É Barril. Tipo, mas pra usar a gira mesmo do baiano. Ele sabe que é da Bahia, entendeu? O país gosta de usar. Tipo, pirangueiro daqui a pouco... Daqui a pouco já era, tipo, eu sou pirangueiro, safado. Tipo, daqui a pouco eu tô falando não. Daqui a pouco eu tô chamando o Paulo de pirangueiro. É, eu sou pirangueiro. É porque, tipo, a gira aqui acho que é da hora, assim. Tem que usar mesmo. Tipo, o Brasil tem pirangueiro. Uma que a galera tá ficando louca assim é o É Sal. É Sal. Ah, é Sal, é de sertaneza, né? É Sal, é. É tipo, é massa. É. Tipo, é, também tem um lado ruim e um lado bom de é Sal. Tipo, assim... É com o seu Barril também, né? É. É, pronto. Tipo, se tu chega em mim e fala assim... Qual é o Elson? Cola no podcast amanhã. Aí eu falo... Vai ser Sal. Vai ser Sal. Vou colar, vai ser Sal. Tipo, vai dar certo. Vai dar certo. Aí, ou então, tipo, se... Se tu tá me devendo, eu falo assim, ó... Ih, tu tá me devendo, né, pirangueiro, safado. Vai ser Sal pra tu. Aí, tipo, é uma ameaça, tá ligado? Vai ser Sal. Vou te pegar. Tá ligado? Ah, que brisa. É, mano. É tudo no pejorativo e no lado bom também, mano. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Tem o lado bom e o lado ruim, mano. O bom da música é que a música dá pra você colocar essa... Tipo, igual o... Uma tuê fala, é Sal, né? Sim. Na música. Então, você começa a entender até melhor. Uhum. A parada da música é se você for colocando... É, se a pessoa contextualiza, né? Dá pra entender. Por exemplo, na tropa do bruxo, tem o meu verso que eu falo, né? Chega na Comade, olha no olho dela e pergunta, é Sal ou Sena? Tipo, porque lá em Fortaleza tem esse bagulho, né? Comade lá em Fortaleza é como se fosse novinha, tá ligado? Ah, Comade é novinha lá? É diferente daqui. Comade é novinha. Eu não ia pensar nisso. Aqui, Comade é a... Tipo, a Comade, mano. É a minha comadra. É a mulher do teu irmão ou é... Tipo, uma coisa assim, né? Não, lá é... Ela é Comade. Ela é Comade. Ei, Comade. Que brilho. É, tipo... É, tipo... É muito diferente, né? Chega na Comade, olha no olho dela e pergunta, é Sal ou Sena? Tipo, é Sal ou Sena? Tipo, como eu te falei, o Sal, vai dar certo? É assim ou não? Ou é Sena, tipo... Não é só Sena. É. É Sal ou Sena. Vai dar certo ou vai ficar só de Sena? Só de... É, bestona. Tipo, me entendo louca. É, é. Salve, família. Obrigado pela moral aí. Um beijo pra todo mundo. Boa noite. Até amanhã. Amanhã tem dois.